Fala aí família de loucos por Drell, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui para mostrar nesse vídeo duas formas simples, não são as únicas formas, mas são duas formas simples de você abrir uma visita numa parede ou num forro de gesso, seja ele cartonado, seja ele gesso de plaquinha e depois você conseguir fazer esse reparo, tá ok? Mas antes de eu começar a mostrar para vocês o vídeo, eu quero deixar aqui uma dica importante, muita gente não sabe, mas uma das palavras mais procuradas no Google é sobre questão de fazer reparo, porque às vezes a pessoa vai lá, faz uma obra de elétrica ou uma obra de ar-condicionado, precisa abrir uma visita e depois ela não sabe fechar a visita, então o cliente fica procurando alguém para fazer reparo, então fica de olho nesse mercado aí que é um nicho que você pode conseguir através de fazer um reparo, conseguir uma pintura ou conseguir outros tipos de serviço com esse cliente, tá ok? Mas antes de eu te mostrar o vídeo, vamos lá, se inscreve aí no canal, deixa o like, me fala aí para mim nos comentários se na tua região também tem muita procura para reparo no gesso, tá ok? Então bora lá pessoal, primeira coisa que você vai fazer pessoal é ver a medida que você precisa para abrir essa visita, às vezes você vai chegar na casa do cliente, a visita já vai estar aberta, caso contrário você vai abrir ela com o serrote, pode ser o serrote grande ou serrote pequeno, depois você pode pegar dois pedaços de perfil de teto, prende esse perfil de teto, coloca o mesmo pedaço que você retirou ou você pode colocar um novo pedaço, se esse pedaço se perdeu e aí você faz o tratamento com massa, tá ok? Outra forma pessoal de você fazer esse reparo é você cortar um pedaço maior do que o buraco que você abriu para fazer a visita, você retira esse excesso deixando apenas o cartão na parte da frente e aí quando você for fechar, você passa a massa antes, coloca o pedaço e passa a massa sobre esse papel fazendo um acabamento, fica uma coisa bem legal. Diz aí para mim, a dica ajudou? Se ajudou, deixa o like, se inscreva no canal, vem comigo família de loucos por Dryol. Um abraço!